Eu tive que reparar Ela dança quando o DJ toca Barra e vem devagar Se joga Quer espaço pra mim na gachosa Acompanha o grado E se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Quando eu dança o DJ toca Barra e vem devagar Swing do caralho, irmão Quer espaço pra mim na gachosa Acompanha o grado Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barato Joga ele pro ar Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barato Joga ele pro ar Balança pro papai Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barato E se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Ela dança quando o DJ toca Sobe e vem devagar Pode deixar pra lá Quer espaço pra mim na gachosa Acompanha o grado E se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Ela mexe quando o DJ toca Sobe e vem devagar O DJ vai se jogar Quer espaço pra bunda gachosa Acompanha o grado E vai começar Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barato Esse bumbum faz um barato Para tu